Olá, aqui é o pastor Estina no seu programa Lições da Bíblia. Desde abril até hoje, estudamos o tema Gênesis. O assunto desta última semana, Israel no Egito. E hoje é o dia de fazermos aquele breve resumo. Vamos iniciar com o verso memorizado durante a semana que está em Gênesis 47, 27 e diz Assim habitou Israel na terra do Egito, na terra de Gózen. Nela tomaram possessão e foram fecundos e muitos se multiplicaram. Chegamos ao final do estudo do livro do Gênesis, que conta a história desde a criação até a morte de José no Egito. Estamos concluindo também o trimestre e amanhã começaremos um novo guia de estudos. O tema a ser estudado nos próximos três meses será Provados pelo Fogo Certamente será uma grande bênção, assim como tem sido no decorrer dos tempos com o Lições da Bíblia. Desafio você a separar alguns minutos diariamente para estarmos juntos aprendendo da Palavra de Deus através do programa Lições da Bíblia. A lição desta semana tratou sobre vários tópicos importantes. A ida de Jacó, ou Israel, para o Egito, onde se encontrou com José e lá viveu até o final da vida. As bênçãos proferidas por Israel sobre os filhos de José E também sobre os seus próprios filhos E terminou com a morte de Israel e também com a morte de José E em ambos os casos uma referência à libertação final do cativeiro do pecado. Um detalhe que não pode ser deixado passar por alto é Siló Nome que é mencionado nesta parte Siló era o nome de uma cidade que ficava perto de Betel Mas Siló é também uma referência ao Messias, o enviado de Deus Siló quer dizer descanso O cetro não se arredará de Judá até que venha Siló E a ele ouvireis O Messias que viria da tribo de Judá é o Senhor Jesus Ele é o verdadeiro descanso do povo de Deus Perceba que todo o livro do Gênesis evoca um final glorioso Quando o povo de Deus seria libertado por um Deus que prometeu liberdade na terra prometida Ainda hoje Deus está trabalhando com seu povo que é o Israel espiritual Preparando-o para a libertação final A libertação do Egito do pecado deste mundo Devemos manter viva essa esperança Pois Jesus em breve cumprirá a promessa Pode até parecer que está demorando Mas no tempo certo Deus cumprirá o que prometeu Lembro-me que há exatos 50 anos preguei meu primeiro sermão E foi sobre a volta de Jesus Na noite de 24 de setembro de 1972 Eu tinha apenas 16 anos de idade Preguei sobre a volta de Jesus E o texto usado foi João 14 de 1 a 3 O tempo passou 50 anos e Jesus ainda não veio Mas ele virá e não tardará Muitos familiares meus já descansaram nesses 50 anos Muitos amigos e amigas irmãos e irmãs já se foram Certamente já preguei a volta de Jesus algumas centenas de vezes E continuarei pregando até que ele venha Não perdi a esperança mesmo 50 anos depois Pelo contrário Estou mais animado ainda Porque estamos 50 anos mais perto da volta de Jesus É verdade que ele ainda não veio Mas em breve virá Você pode ter certeza de uma coisa Um dia desses os céus se abrirão E veremos Jesus nas nuvens dos céus Com poder e muita glória Vindo nos buscar Assim como os heróis do passado Mesmo em face da morte Não perderam a confiança Nas promessas de Deus Assim também nós devemos permanecer firmes O Senhor Jesus afirmou Aquele que perseverar até o fim Esse será salvo Mateus 24, 13 Anime-se por favor Em breve o cativeiro neste mundo terminará Em breve Jesus virá nos buscar Que Deus nos conceda a graça De estarmos prontos Juntamente com nossa família Nossa igreja Nossos queridos Quando em breve Jesus regressar Bem Amanhã tem mais Começaremos um novo guia de estudos Com o tema Aprovados pelo fogo Se Deus assim nos permitir E disse Jesus Examinais as escrituras Porque julgais ter nelas a vida eterna E são elas mesmas que testificam de mim João 5, 39 Eu sou o Pastor Estina E este é o seu programa Lições da Bíblia Diariamente com você Pela graça e misericórdia de Deus Um abraço abraço E aí E aí